Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ulissi e este é o canal No Contra Fluxo. Reprogramar o subconsciente quer dizer a mente consciente deseja e sente vontades e a mente subconsciente programa. E se nós pegássemos os desejos e as vontades e transformássemos em programas? Pois é, se você fizesse isso, a partir daí você nem precisaria mais se preocupar com seus desejos e vontades. Pois automaticamente, em 95% do seu tempo, o seu comportamento teria como objetivo manifestar esses desejos e essas vontades. E é isso que o Dr. Bruce Lipton nos ensina em suas palestras, em seus vídeos. Vamos ver como podemos fazer isso? Transformar desejos e vontades em programas. Vamos ver? Vamos lá? Se você colocar fones de ouvido à noite para escutar um programa sobre as coisas que você deseja na vida, assim que sua mente consciente se desligar do mundo exterior, quando você adormece, este programa continuará rodando. Mas não para ser ouvido pela sua mente consciente, que está desligada. Esse programa irá direto para a sua mente subconsciente. Ter pensamentos positivos não significa que eles irão se manifestar por si só. Preste bem atenção nisso. Pois falta uma peça nessa engrenagem. Se você não entender qual é esta peça, você vai ficar soprando contra o vento, como diz o Dr. Bruce Lipton, com seus pensamentos positivos. Pois nada vai acontecer. É verdade. Quando você tem pensamentos positivos, você está usando a sua mente consciente. É verdade que a mente influencia a sua biologia. É verdade. Mas a sua mente tem duas partes que são completamente diferentes, embora funcionem juntas. E a maioria das pessoas confundem isso. Apesar de nós as ligarmos entre elas, elas representam duas entidades funcionando de duas maneiras muito diferentes. Existe a mente consciente e a mente inconsciente. O subconsciente. E aqui está um ponto muito importante e que as pessoas precisam saber, precisam ter consciência disso. A mente consciente é a nossa mente criativa que está conectada à nossa identidade pessoal e ao nosso eu espiritual. É o que nos torna únicos. Cada um de nós tem sua própria mente consciente. Mas o que é importante é isso aqui. Usando a mesma analogia do Dr. Bruce Lipton, a mente subconsciente pode ser comparada a um toca-fitas. Ele usa essa analogia ali era do tempo do toca-fitas. Por exemplo, é exatamente isso. É um toca-fitas. Ela registra experiências e as transmite em seguida. É isso que ela faz. Portanto, existe uma mente pensante e uma mente toca-fitas. O que diferencia essas duas mentes é muito profundo. Quando olhamos para o poder existente nessas duas mentes, a consciente e a subconsciente, nós verificamos, nós nos damos conta que a mente subconsciente é um milhão de vezes mais poderosa. Muito mais poderosa. A mente subconsciente gerencia a nossa biologia. 95,9% do tempo. Então, quando você tem todos esses belos pensamentos, não é a mente consciente, não é ela que gerencia tudo isso, é a mente subconsciente. Vocês estão me seguindo? É ela que gerencia tudo isso. Então, culpar a mente subconsciente por ser negativa, esse é o primeiro erro. Lembre-se, ela é um toca-fitas. Ela repete apenas. são os programas são os programas que nós temos que são a fonte dos nossos problemas. Esses programas podem limitar nossas habilidades e nos fazer perder o nosso poder. E é o que eles fazem o tempo todo. Veja bem, o pensamento positivo é um pensamento criativo que vem da mente consciente. ok? Então, eu vou sentar ali e ter um monte de pensamentos positivos maravilhosos. Vou fechar meus olhos e visualizar todas essas coisas maravilhosas. Pare e observe toda essa mecânica. Observe isso. Você tem esses pensamentos graças a um microprocessador chamado mente consciente. que está em competição com os programas que estão na mente subconsciente. Veja bem, você decide ter um pensamento para ser mais saudável, para ter bons relacionamentos, só que acontece que você tem um pensamento positivo para isso e ao mesmo tempo você tem muitos programas que dizem a você você não é tão saudável assim, você não é uma pessoa bonita o suficiente para ter esses bons relacionamentos etc. Vocês estão entendendo? Pois é, você coloca em competição seus pensamentos positivos contra os programas contra os programas. Imagine um microprocessador e um outro processador um milhão de vezes mais potente. Quem é que ganha? A resposta é simples, o subconsciente. É ele que ganha. Mas a questão é que enquanto você tentar manter esses pensamentos positivos em sua vida usando sua mente consciente, sendo que ela funciona apenas 5% do seu tempo, os outros 95% do seu tempo você opera por meio de outro sistema de pensamento. Faça os cálculos. Agora, a pergunta que não quer calar. Os pensamentos positivos são poderosos? A resposta é simples. sim, os pensamentos positivos são poderosos, mas somente quando o subconsciente tem o mesmo programa que o consciente. Caso contrário, o poder dos pensamentos positivos não funcionará. Não vai funcionar porque você está colocando em competição dois processadores muito diferentes em termos de potência. Vocês entenderam? o que verificamos é o seguinte, quando as coisas estão dando errada em sua vida, quando você não consegue encontrar aquela relação que esse pensamento positivo está procurando, quando você não tem aquela saúde que você almeja ou que aquele pensamento positivo almeja, nós temos essa tendência de culpar o mundo exterior. porque a nossa intenção era boa, eu estava tendo pensamentos positivos, estava tendo pensamentos maravilhosos, a minha intenção era boa. Então, a culpa não é minha, a culpa é dos outros, é do mundo exterior. Então, você acha que quando você não tem essas coisas maravilhosas, isso não pode ser sua culpa, pois você está cheio de boas intenções. o que não vemos é que embora tivéssemos essas boas intenções usando nossa mente consciente, era o subconsciente que programava, que comandava tudo. Não vemos que estamos sabotando, que estamos destruindo e que ainda estamos limitando nossas vidas com comportamentos que não nos sustentam. A gente nem percebe isso. Todas as noites quando você vai para cama, quando você adormece, o consciente se desconecta do mundo exterior. O período após essa desconexão é chamado de onda teta, que é a mesma onda cerebral de nossos primeiros sete anos de vida. Se você colocar fones de ouvido à noite para ouvir uma programação das coisas que você deseja ter ou ser na sua vida, assim que a sua mente consciente se desconectar do mundo exterior, essa programação continuará rodando. mas não para o seu consciente que está desconectado do mundo exterior. Essa programação vai direto para sua mente subconsciente e ser auto-hipnose. No nosso caderno de meditações que o link está abaixo, é um caderno gratuito onde você vai encontrar todas as meditações que estavam no canal, tem vídeo de reprogramação metal também. E se você usar esse tipo de auto-hipnose, você nem precisa ir a um hipnotizador. Você só precisa escolher o seu programa, o que você gostaria de ter ou ser. Você mesmo pode criar um áudio com os programas que você deseja. com a sua voz. Crie um áudio de uma hora, uma hora e meia. Eu diria um áudio de umas duas horas. Que é exatamente o tempo que você vai levar para adormecer e o subconsciente vai ficar recebendo aquelas informações. Você mesmo pode criar o seu áudio de auto-reprogramação com aquilo que você deseja. Reprogramar o subconsciente com desejos e vontades significa que você nem mesmo terá que pensar mais nisso. Você será coroado pelo sucesso. É verdade. Porque em 95% do tempo o seu programa está automaticamente ele irá automaticamente buscar esses desejos. então não perca mais tempo e reprograme o seu subconsciente com aquilo que você deseja para a sua vida. Ou use o que está aqui no caderno de imitação ou faça a sua própria reprogramação não importa. Mas coloque isso para ouvir à noite isso funciona. Eu sou testemunha disso isso funciona. Tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.